Olá queridos irmãos, estamos aqui na Conferência MDA Goiás na Igreja de Cristo Mansões Goianas do Pastor Clodoaldo Lourenço e eu gostaria de perguntar para o Pastor Clodoaldo para que ele possa compartilhar com você o que esperar dessa conferência na Igreja de Cristo, Pastor? Muito bem queridos, olha, nós estamos olhando com tantas expectativas essa conferência do MDA Goiás será um divisor de águas na vida dos pastores, dessa liderança de excelência que tem ganhado as multidões e cuidado bem delas olha, nós vamos viver nesses dias, dias que irão transformar pastores igrejas inteiras que irão viver um avivamento e um crescimento sem limite de multiplicação, de paixão por vidas, por almas aonde vai levar cada pessoa a realmente formar discípulos não apenas ganhar, mas ganhar, consolidar e amar discipulando um a um profundamente acompanhe conosco tudo que vai acontecer nessa conferência a partir de agora no programa Gente Legal Já é a quarta conferência que nós participamos e a cada dia mais nós estamos cada dia mais impactados com o poder de Deus, com o agir de Deus nessa conferência O MDA tem representado a mudança da história da nossa igreja na verdade tem sido um divisor de águas porque a nossa história é uma antes e outra depois do MDA não importa para qual missão Deus te chamou Deus te chamou para governar Deus te chamou para ser apóstolo dos gentios não importa para que Deus te chamou importa sim você ter clareza nesta visão porque a visão lhe dera, o líder pastor Josué Gonçalves por aqui se você não veio hoje, você perdeu uma grande mensagem não perca as próximas reuniões Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida quando se trata de crescimento sustentável da igreja através desse trabalho em células e a visão do MDA está revolucionando participe da nossa conferência e ao contra do MDA está robic Prize de crédito